E aí seus lindos, no vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer a skin do Katakuri grátis no Roblox! Para de gastar seu dinheiro comprando Robux no Roblox! Eu te apresento a Lotus Store, a melhor loja de Robux barata no Discord! Além disso, você pode comprar vários itens e gamepads dos jogos do Roblox, como Blox Fruit, Blade Ball e muitos outros! Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado! E se você quer aprender a conquistar Robux, entre no link do meu perfil! Primeiramente vamos vir aqui, pessoal, na parte de costumização! Vamos vir aqui nos personagens comprados! No meu caso eu vou colocar o Roblox Boy, que é esse personagem bem aqui! Se você não tiver, é só você comprar no Marketplace! Agora sim, pessoal! A primeira coisa que eu vou fazer é estar mudando a cor de pele dela! Vamos vir na parte de skins, vamos colocar em Advanced e vamos estar escolhendo a cor de pele! Pode ser qualquer uma dessas aqui! Eu vou colocar essa daqui do meio! Agora aqui, pessoal, no seu Roblox você vai pesquisar pelo jogo Slend of Movie! Esse mapa é bem aqui, pessoal! Aqui, pessoal! Tudo o que você vai fazer vem nessa parte onde está todo mundo! Clicar em Interagir! Depois em estar resgatando um código! E você vai escrever aqui o código que se chama DIY, onde eu tinha que escrever aqui e dar um OK! No meu caso eu já tenho esse código, mas vai aparecer o bandejo bem aqui! Agora aqui no seu Roblox você pode vir aqui na parte de acessórios e na parte das costas, que seria essa opção bem aqui! E vai estar aparecendo o item aqui pra você em primeiro lugar! No caso, esse item aqui foi o que a gente coletou! Olhem só que legal! Agora, pessoal, vamos vir aqui na opção dos corpos e vamos estar vindo na opção aqui da barriguinha, que seria o torso! E vamos estar desequipando aqui a barriguinha dele pra que ela fique quadrada! E vamos estar fazendo o mesmo processo para os bracinhos! Tanto o bracinho direito quanto o bracinho esquerdo, pra que ele fique assim! Eu vou estar desequipando por enquanto o nosso acessório, mas você pode estar deixando, tá? Agora vamos ir no Marketplace e aqui nesses três tracinhos a gente vai pesquisar, pessoal, pela skin do Katakuri, só que você coloca como pants! Se por acaso o seu não tiver em português, você coloca Katakuri calça, pra que apareça essas roupinhas bem aqui! Você pode estar escolhendo, pessoal, a roupinha que você preferir! Eu vou estar pegando uma que já tem esse negocinho aqui, que seria tipo um negocinho de pescoço dele! E tente pegar uma que esteja com uma imagem bem renderizada! Então eu vou estar vendo essa bem aqui, porque essa daqui tá meio blurzada, tá vendo? Então eu vou escolher essa daqui! Agora vamos clicar nesses três tracinhos aqui, ó, que tem esses risquinhos, e ele vai ficar mais centralizado! Tudo que a gente vai fazer é dar o zoom do máximo que a gente conseguir, tá ajustando a nossa camiseta e tá dando ali um print screen! No celular você vai fazer o mesmo processo, então a gente vai estar editando a nossa imagem! Essa parte é super simples, pessoal, você pode fazer isso também pelas fotos do seu celular! E você só vai precisar cortar aqui certinho a sua camiseta, sem que fique nenhum branquinho para fora! Então tente cortar ela o mais retinha possível! Vamos tentar fazer isso pra que não fique nenhuma barrinha pra fora! Pronto, pessoal, acho que assim tá o melhor que eu consigo tá fazendo! Mas se você conseguir fazer mais retinho, é melhor, tá bom? Depois disso, pessoal, eu vou tá vindo na parte dos ajustes, e vou tá ajustando um pouco o brilho! Vou ter que aumentar esse brilho, tá? Porque ela fica bem escura no Roblox! Pronto, pessoal, agora sim está mais retinha! Vou colocar para salvar a minha imagem, bem aqui! Agora no seu navegador você vai pesquisar pelo Roblox, do jeitinho que eu escrevi aqui, e tá entrando no primeiro link! Se por acaso você tiver no celular, você vai ter que clicar nos três tracinhos e mudar pra versão do desktop! Que ela vai ficar igualzinha a versão de computador! Porque agora a gente vai tá vindo na parte da criação, pra gente tá criando a nossa blusinha, tá bom, pessoal? Vamos vir nessa segunda opção bem aqui de criações, que seria a parte das criações de camisetas! Clicar na opção três, que é o avatar! Depois a gente vai colocar nas camisetas, que seria a clássica! E depois tem que tá escrita T-shirt! E vamos tá fazendo o upload da imagem que a gente acabou de pegar! Colocando aqui em upload, vou estar selecionando a imagem que eu acabei de fazer! Agora você pode tá mudando o nome aqui da sua camiseta! Vou botar Katakuris Milk! Pronto, deixa de qualquer jeito, e a descrição vai ficar assim mesmo! Só fazer o upload no botãozinho azul, vamos ver se ele vai aceitar esse nome! Depois disso, pessoal, que essa blusa já tiver feito download, você vai poder tá voltando lá pra página do Roblox! Prontinho, a minha blusa já voltou download, ela está bem aqui! Mesmo que ela fique com esse branquinho aqui, igual tá aqui, fiquem tranquilos, que mesmo assim ela carrega! É só esperar alguns segundos! Agora, pessoal, voltando aqui no Roblox, eu consigo tá vindo aqui, olha pessoal, na parte das roupas, e aqui nas T-shirts, a minha blusa já vai tá sendo carregada! Se por acaso a sua blusa não aparecer, você vai esperar alguns segundinhos, tá vendo? Olha, ela demora um tempinho pra carregar! E agora sim, pessoal, olhem só como ela ficou super top! Eu gostei bastante! Só que óbvio que ainda não estamos prontos! Existem duas formas de você fazer a sua blusinha! Uma delas seria a regatinha, onde você só muda a cor aqui da skin, vindo aqui na parte de cabeças e corpos, na opção de skin, você vem em Advanced, e aqui você vai tá colocando a opção do torso, e colocar aqui a cor preta! Se você quiser, você pode tá olhando ali pra ver se tá mais ou menos a mesma cor, eu acredito que esteja, pessoal! E aí ela fica essa regatinha super top! Ou se por acaso você também quiser colocar uma blusinha, você pode vir na opção de roupas, e tá vindo aqui na opção de blusas clássicas, que é essa opção bem aqui, e você pode tá colocando essa blusinha aqui que é do Bacon! Olhem só, vou até mostrar o nome! Blue Black Motorcycle Shirt, tá bom? Você pode tá pegando essa blusinha também, ou qualquer outra que você ache bem legal! Mas eu gosto bastante dela regatinha, então eu vou deixar ela como regata! Pessoal, vocês também podem tá mudando pra que ela fique toda quadradinha, se você preferir! Agora, pessoal, eu vou voltar aqui na parte dos acessórios, pra gente tá colocando o nosso acessório que eu acabei tirando! Então vamos estar equipando ele aqui também, prontinho! Agora na opção de cabeças e corpos, vamos tá tirando essas pernas! A primeira coisa que eu vou fazer, é vir aqui na opção da perna, e vou tá desequipando igual a gente fez na outra! Obviamente que ele ainda tá sem calça, então a gente vai colocar uma calça bem legal pra ele! Existem algumas formas de a gente colocar a calça! Uma é pela cor! Você pode vir aqui na parte da skin, tá colocando Advanced, e vai vir aqui na opção das legs, e tá colocando a cor que você quiser! Pode ser esse marrom, ou esse preto! Só que cuidado, que se você deixar o preto, a blusa não pode ser preta! Então se você deixar preto, você tem que deixar ali outra cor! No caso, por exemplo, o marrom! Mas eu vou assinar outra forma que a gente pode também fazer! Vou deixar aqui só pra vocês entenderem, tá? Ficaria mais ou menos assim! Também fica bem legal! Mas eu prefiro com uma calça! Então deixa eu colocar ela com a cor normal, do tom de pele dele! E agora a gente vai vir aqui na opção de roupas, tá? E vir aqui na opção de calças, bem aqui! E você pode colocar qualquer uma dessas calças! Olhem só a quantidade de calças, que legal! Inclusive essa rasgada fica bastante legal, que lembra um pouco da dele! Mas qualquer uma dessas calças jeans, fica muito da hora! Então você escolhe ali a calça jeans que você acha que combina mais com a sua skin! Eu vou tá deixando essa bem aqui! Se chama John Pants! E eu vou ensinar como a gente consegue tá pegando essa calça, ou qualquer outra calça! Então vamos lá! Pra isso, a gente vai vir no Marketplace, e também já aproveitar pra tá pegando o nosso cabelo, tá? Você só vai vir aqui na bússolazinha, e pesquisar por John, do jeitinho que eu escrevi bem aqui! Vai esperar carregar, e vai aparecer esse personagem bem aqui! E vamos estar equipando ele! Você vai colocar aqui pra tá resgatando esse item, mas eu já tenho! A gente vai usar esse personagem como base, mas a gente vai usar outro personagem! Agora a gente vai pesquisar também por outro personagem na bússola! O personagem se chama Oakley! Do jeitinho que eu escrevi bem aqui, você vai tá pesquisando esse personagem, que vai ser o primeiro que vai aparecer! Vamos também tá resgatando ele! Só clicar no botãozinho verde pra tá resgatando! Agora pessoal, a gente pode voltar na customização, a calça eu já equipei! Só que agora a gente vai vir para a parte da cabeça! Aqui na parte da cabeça, primeiramente vamos vir aqui na opção dos cabelos! E a gente vai tá equipando o cabelo que a gente pegou do Oakley, que é esse cabelo bem aqui! Olhem só, como já ficou muito top! E se você quiser, você pode também tá vindo aqui na parte das Classic Faces e tá mudando o rostinho! Você pode colocar esse do Oakley, que fica bem legal, ou do John, que é a mesma coisa! Ou até mesmo o Silly Face! Eu acho que eu vou deixar o do Oakley Face porque ficou bem bacana! E esse aqui, pessoal, foi o resultado final! O que vocês acharam? Vamos tá testando dentro de um mapa! Olhem só pessoal, que da hora que ele ficou! Eu gostei bastante desse skin! E você vai poder jogar o seu Blocks Fruit ou até mesmo o Silly em qualquer outro mapa! Coloca aí nos comentários o que vocês acharam dessa skin! Se vocês gostaram também! Um super beijo e até o próximo vídeo! E tchau, tchau!